Vamos conhecer agora o nosso participante Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando Valendo mil reais, aí vem a primeira pergunta Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta Vamos ver qual é a pergunta que vale dois mil reais, vamos lá Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta Vamos ver qual é a pergunta que vale três mil reais, vamos lá Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta Vamos para a pergunta que vale quatro mil reais, vamos ver Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta Vamos ver qual é a pergunta que vale 5 mil reais Vamos ver Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta Vamos para a segunda rodada de perguntas Com a pergunta valendo 10 mil reais Vamos lá 10 mil Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta Vamos para a pergunta que vale 20 mil reais Vamos ver Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta Vamos para a pergunta que vale 30 mil reais Vamos ver Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta Vamos para a pergunta que vale 40 mil Vamos lá Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta Vamos para a pergunta da terceira rodada que vale 100 mil reais? Vamos ver Qual é a resposta certa? Vamos para a pergunta que vale 200 mil reais? Vamos ver Qual é a resposta certa? Vamos para a pergunta que vale 200 mil reais? Vamos ver Você entendeu a pergunta que vale 100 mil reais? Você tem certeza? Certa resposta Vamos para a pergunta que vale 400 mil reais? Vamos lá Vamos lá Qual é a resposta certa? Vamos lá Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Posso perguntar? Certa resposta Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta Parabéns 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 Você acaba de ganhar 1 milhão de reais Certa resposta Aplausos